Aos 4 técnicos maravilhosos, um beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau! E é isso, ok? Todo domingo a gente tá aqui fazendo a live, transmitindo pra vocês, então é só colar, beleza galera do futuro? Galera do chat, manda um salve aí pra galera do futuro, digita aí no chat, salve, que agora a gente vai ver The Masked Singer, vamos descobrir aí quem é o pavão misterioso, pássaro formoso. Bora lá então galera, pro The Masked Singer, vamos lá?